Ultimamente vem sido muito falado no Fortnite sobre as miras crosshair, exatamente, provavelmente você já ouviu falar que são no caso aquelas miras personalizadas e mano, muita gente tá usando, tá galera, realmente um bagulho muito da hora E sim, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a como colocar essa mira aí no seu Fortnite Mas antes cara, eu quero pedir pra quem puder me apoiar na loja se esse vídeo te ajudar, se você gosta do meu conteúdo, usa o código da VIP porque cara, eu vou ficar muito feliz, vai me ajudar muito E agora mano, bora lá pra esse tutorial insano Galerinha então mano, é o seguinte meu parceiro, pra começar então você vai ter que ir lá na sua loja da Epic, sim mano, tem que ser PC pra ativar isso no console e não dá pelo menos até onde eu sei E você então lá na loja da Epic vai pesquisar pro Crosshair X e vai tá aparecendo aqui esse aplicativo que é 21 reais, tá, vocês vão ter que tá comprando aí, certo rapaziada? Infelizmente é pago, tem uma versão que é grátis, só que ela é mais limitada, mas se quiser eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês também Mas então eu vou comprar aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês Galera, e cara, depois que você comprou é muito simples, você vai entrar nele, aí é que pediu pra mim selecionar uma mira, eu selecionei a profissional, beleza galera? E é que depois você vai entrar no aplicativo e já vão ter vários Crosshairs, vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá? Tem o Crosshair do Cooper, do Paul, tá ligado? Tem vários Crosshairs aí que vocês podem estar escolhendo Vê o que você mais gostou, escolhe, clica e depois é só voltar pro jogo E agora eu vou mostrar o que você tem que fazer dentro do jogo, tá rapaziada? Que é algo bem importante aí Galera, então uma coisa muito importante que você tem que fazer é vir aqui no jogo, vir aqui onde eu cliquei e desativar a retícula, tá? Ter que desligar a retícula, bem importante isso E depois então, né, que você fez isso, o seu Crosshair já vai tá funcionando aí No meu vídeo aqui vocês vão ver que não tá aparecendo, rapaziada, não sei porquê No meu jogo nessa hora tava aparecendo, só que aqui no vídeo não tá Eu acredito que seja porque é um aplicativo externo e provavelmente não aparece na gravação, tá ligado? Algo assim no aplicativo que eu gravo, mas aí ele já vai tá funcionando, tá rapaziada? É só fazer isso, tá? Como eu disse, galera, é uma versão paga assim, tá galera? Infelizmente tem que pagar, né mano, 21 reais aí Só que na minha opinião compensa é algo aí bem legal, ajuda demais, certo rapaziada? Como eu disse, tem a versão grátis, só que ela é mais ilimitada, não é legal que nem essa Eu recomendo a paga Mas se vocês quiserem, mano, comenta aí embaixo Se inscreve no canal que eu posso tá trazendo aí como fazer aí com a versão grátis, tá rapaziada? Como tá comprando aí a versão grátis Mas é isso, tá rapaziada? É que a gente vai um dinheirinho aí sobrando, mano Recomendo demais comprar Lembrando, né galera, dá pra você me apoiar na loja da Epic também, né? Usando o código da VIP também, certinho Quando você for comprar algum jogo Então se você for comprar algum jogo ou esse aplicativo Se você puder me apoiar aí, muito obrigado E esse foi o vídeo, falou